É realmente bom pontuar que foi uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar da cidade de Morrinhos. A gente teve notícia que um indivíduo sairia da cidade de Caldas Novas em um veículo Cobalt branco e traria uma certa quantidade de drogas para a cidade de Morrinhos. Sendo assim, nossa equipe da Polícia Civil, juntamente com a equipe da Polícia Militar, nos deslocamos até Caldas Novas e observamos o veículo passar. Sendo assim, nós começamos o acompanhamento e quando entendemos que foi a situação mais favorável, nós temos voz de parada para ele, né? Pelo menos dá para ver que a viatura dá voz de parada, ele encosta e tenta retornar para a cidade de Caldas. Quando ele faz essa conversão no meio da rodovia, infelizmente, a nossa viatura acabou colidindo com a dele. Mas nenhum policial foi ferido, nós conseguimos localizar dentro do veículo, certa quantidade de drogas, por volta de 7 quilos de maconha. Sendo assim, esse indivíduo foi conduzido até a delegacia de polícia, lá para o alto de prisão em flagrante, de tráfico de drogas, e foi recolhido na unidade prisional de Morrinhos. Então, naquele momento ali, a intenção dele era retornar para a Caldas Novas, ele ia fazer um retorno ali. Exatamente, eu imagino que ele não tenha percebido que havia outra viatura atrás, porque algumas viaturas eram descaracterizadas, e aí, quando a primeira viatura deu o sinal de parada para ele, ele freou e tentou retornar. Só que aí, nossa viatura que estava atrás acabou colidindo com ele. Agora, delegado, qual é o histórico dessa pessoa? Ele já tem passagem por tráfico de drogas, tem uma passagem, já cumpriu pena no presídio de Caldas Novas, e agora vai ter a segunda. Agora, o destino dele era qual? O destino dele era trazer a droga para Morrinhos, e para entregar para algum indivíduo aqui, o celular dele foi apreendido, né? E com essa análise pericial do celular, nós vamos tentar identificar qual seria o destino, né? Qual a pessoa compraria essa droga? Agora, apesar do susto ali com aquela imagem da batida, nenhum policial, então, se feriu, né? Não, não, nenhum policial se feriu, teve, logicamente, avariz na viatura, né? Mas nenhum policial se feriu e a ocorrência terminou tudo bem. Olha que legal, né? Parabéns aí pela ocorrência, né? Doutor Rafael Borges trazendo informação desse caso aí na região sul. Delegado, boa tarde para o senhor, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço.